Fala galera, beleza? Seife aqui e hoje com o nosso décimo primeiro episódio de Alan Wake, vamo'bora! Que a gente tem que desbravar muita coisa ainda e esse negócio aqui tá enchendo nosso saco aí. Essas trevas do capiroto, vamo'bora. Já vamo tirar aqui as trevas daqui, ó, abençoa. Uma já foi. Nem que a gente tá fazendo isso, mas é isso. Certo, eu creio que acabamos com todas. Será que tinha alguma coisa ali em cima? Creio que não, só um vagão descarrilhado. Ok. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vamo'bora. Ah velho, já tem... Nossa senhora! Opa! Tá certo. Eu tô jogando o cara. Mano, esse maluco é muito forte, velho. Caraca, esses caras sempre me assaltam um porradão, velho. Tá, acabou, chega. Gastei duas granadas já. E uns bichos teoricamente fáceis. E como sempre o Alanzinho cansado. O que é que tem aqui em cima? Tem até as barrinhas aqui em cima. Nossa senhora. Eita, não sei, foi muito feliz. O bom que o jogo deixa a gente subir nas coisas, velho. Tem um jogo que é muito restrito. E acho que aqui não tinha nada mesmo. É só um negócio descarrilhado. Certo. Fall on the light. Tá, ali tem... Um grafinho de café. Vamo'lá porque café é bom. Café é muito bom. Vou pegar primeiro, né? Meu deus, não queria... Tem um negócio que a gente vai entrar... Epa, epa, epa. Tem um clickbait aqui. Vai, meu filho. Não é difícil. Pegou. Patiou. Opa, pulou errado. Tem ali. Quero entrar ali, galera. Relaxa, é só o Batman. Ah, não tem nada demais, eu acho. Só o nosso querido Flash. E... Desgraça lá pro fundo que a gente não pode ir, graças a Deus. Ah, não. Ok. Isso vai chegar mais perto que eu uso uma granada só. Eu espero que esse cara tenha morrido. O que a gente não faz pra um Flare Gun, né velho? Impressionante. O que a gente não faz pra um Flare Gun, né velho? Eu não tinha um plano real. Eu ia dar ao Chidnapper todas as páginas que eu tive para Alice. Se isso não fosse suficiente, eu ia segurar ele na arma e fazer ele falar. Quanto as baladas tem? 14? É, não tem alguma coisa. Já era a hora. Ah, e agora? Não ali primeiro. Só ver o que que tem aqui. Show the light, pelo amor de Deus. Meu Deus, cara. Olha só. Acabou? 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 Meu Deus, cara. É só um minuto! É uma bonita! É uma bonita! É uma bonita! Nossa vida, gente! Ai, liga esse troço, pelo amor de Deus, olha o tanto de cara que tá vindo ainda Liga Não tem nada pra gente pegar aqui, que droga, hein Tá, eita porra Certo, matemos, como diriam os gaúchos por aí Tá, aqui embaixo eu acho que não tem nada né, vamos lá pra cima logo Que as trevas já tá me enchendo o saco já A gente respira um pouco também porque eu tô com a vista embaçada aqui, gente Tá, tá difícil, tá difícil Respiração ofegante, envolvente, meu Deus do céu Isso foi normal Deus abençoe que não brote mortos do chão A presença do chão estava indo atrás de mim na mesma direção que eu ia Onde está indo? Uma sensação fria se sentiu no chão do meu estômago Ele estava indo para Alice? Ah, pra variar A primeira chance Que isso, velho, o cara é o The Flash, moleque Olha os campos E aí coveiro, como é que vai ser? E aí coveiro, como é que vai ser? E aí coveiro, como é que vai ser? Caraca, o cara é muito rápido pra eu gastar todas as minhas balas, velho E aí Miserável é um gênio, velho Porque eu gastei um monte de bapho pra me matar esse cara Tá, eu achei muito nessa campaninha aqui O maluco só fez a gente gastar bala Diz que era só ele, pelo amor de deus Tá, temos um jackpoint aqui e 5 balas A gente tá bem fudido, porque a gente gastou umas 20 balas dele, cara Pra passar dificuldade a gente nem joga Meu deus, e agora? O lugar foi morto Uma cidade ghost town Havia sido há décadas, talvez um século Não estou gostando da situação Ok, checkpoint O que é que tem pra cá? E é bom poder entrar nos locais Na grande maioria Cafézal Cafézal Bateria Porque a gente tá full, pelo jeito tem uns 20 Queria me rilar um pouquinho, velho Um pouquinho assim Essas cabanas, cara Um lugar Um lugar inóspito e super saudável Ah, não estou gostando, eu tenho 5 balas, cara Se tiver um boss aqui Eu estou lascado Ah, meu deus Só vim dar uma olhada, cara Ah, não Tem um objeto que tem agora Ah, não Tem um objeto que tem agora Nossa Nossa Pera, aparentemente é só esses dois Eu preciso que tivesse um morto Onde é que eu abriu a boca? Ai, gente O que? O que? Opa Tem um sacadão aqui Certo Certo, chega Chega, satanás Tá satisfeito? Brincando com a gente, cara Meu deus Muito perigo Muito perigo Ok, aparentemente Pra cá mesmo Os perigos Não Os perigos vão Sapanar, velho Sei que O que? 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 Eu queria até Que? O que? O que? O que? O que? O que? eu preciso de uma chave para a porta eu queria umas balas, sinceramente. Ah, e simplesmente a chave tá aqui? A vida podia ser fácil desse jeito Ah, me disse que não tenho capirota. Tá, o morro tá safe, boiando Mais bala de flare gun é isso mesmo? Seria um sonho Ai! Ah, sabe o que eu tenho que trocar um dos dois? Não posso ficar com os dois, não? Uhum, ele vai ficar Parece que isso é bom Acho que eu tenho que trocar um dos dois, não posso ficar com os dois, não? Ah, duplicado velho. Os objetos do Exu Não tem medo, não tem medo E o outro que eu tenho que trocar uma coisa Não tem medo, não tem medo Ah, desculpa Não tem medo Ah, desculpa Oh, desculpa Ah, desculpa Duplicado velho. Os objetos do Exu Tudo e mais um pouco vindo atrás da gente, eu só quero sair desse lugar e ver uma paisagem bonita novamente, mas tá tão difícil, sinal de telefone. Espero que seja um bom suplice aqui, um flare gun famoso. Já tô com 4 balas, é certeza que eu vou gastar isso aqui muito rápido. Vai ter muito bicho ali na frente. O jogo tá dando tanta coisa. E agora? Pra variar eles tão vindo em mim. Certo. Qual lado vai vir primeiro? Ou os dois vão vir primeiro e eu tô lascado? Ah, eles querem me interromper de passar aqui. A gente passa, mas não é usado. Cadê esses corvos da desgraça? Não, não é usado. Ai meu Deus, só. Fiz merda, fiz merda. Não! Pulei no desespero, tá vamo embora, vamo passar mais aqui rápido Primeiro aparentemente dá pra passar de boa Ah merda, errei tudo Ai socorro, corvo vai de graça, sai de mim O que tá acontecendo senhor? A gente entra aqui, vamo bora O que deve ser próximo? É uma caverna É isso galera, eu vou encerrando esse vídeo por aqui A gente se vê no próximo episódio, tchau